Pico, Ilha do Pico, a ilha montanha no meio do oceano atlântico. Eu sou Terry Costa, o fundador e diretor artístico do Cordas, o Festival Cordas, Cordas World Music Festival. É um festival internacional de música dedicado à celebração dos acordafons. E é isso que nós fazemos com a nossa programação e com os artistas vindo dos quatro cantos do mundo. Legenda Adriana Zanotto para montar uma programação que seja acessível e, claro, que se consiga fazer aqui numa ilha. Há projetos locais em que são os próprios artistas a fazerem a proposta para desenvolverem uma nova composição, uma nova performance, atuação. E isso gostamos muito de apoiar, como, por exemplo, Evandro Menezes, um jovem compositor músico das Ilhas, que criou Solo Novo Viola, uma grande composição para a viola tradicional dos Açores, o qual foi apresentado no Festival Cordas. E isso dá-nos muito orgulho de conseguir apoiar esse tipo de projeto e de levar à frente, porque agora temos um novo espetáculo em que também pode-se mandar para o resto do mundo. Isso é muito importante para a nossa entidade e para o Festival, de ter esse tipo de colaboração com os artistas locais. Tal igual como os artistas internacionais conseguem vir até cá e apresentar o seu trabalho, mas também trabalhar em sinergias com outros artistas. Desenamente, a minha ideia, desenamente, era como se a viola fosse uma pessoa, digamos assim, que tivesse a sua mentalidade, que não se sabe muito bem para onde é que há de ir. E com vários temas, porque se me escala. Será que eu venho para aqui? Não, afinal vou para este estilo de música. Se calhar, não. Se calhar vou é mesmo. Então a ideia foi essa, com um motivo, um separador, que é que eu... No questionamento? Exato. Mas não é hesitação, é dúvida lançada para o questionamento, não é? Viver no momento. Estou aqui. Não, eu já não quero. Vou repetir. Vou tentar de novo. Pois tenta-se muita coisa. Existem vários temas. Tem este tema, tem... Faz um bocadinho. E a própria finalização deste tema, acaba um pouco reticente. Não, acho que não é bem isto que eu quero. Vou tentar de novo. E fazes a ponto com o início. Depois estou sempre ali a repetir este motivo, como se fosse um início. Um início para uma coisa que não se sabe onde é que se há de ir. Isso é muito interessante. Bonito. Sente que isso já está pronto? Sim, estou confiante. Os nossos palcos são muito variados. Claro que todos querem tocar no maior palco aqui da ilha, um dos maiores da região, que é o Auditório da Madalena, mas também temos palcos ao ar livre, o que nos faz um festival muito único. No mesmo dia que podemos ter um concerto, um artista, na cratera do ponto mais alto de Portugal, podemos descer e ir à Gruta das Torres, o tubo lávico, onde um artista pode apresentar um recital. Também as piscinas naturais da nossa ilha são muito acolhedoras para os cordafones e o Museu do Vinho, com o seu Santuário dos Dragoeiros, que é idílico para performance ao ar livre. Em termos da programação, temos um pouco de tudo. Desde os profissionais que andam pelo mundo, até os profissionais locais, professores, os alunos e os tocadores da terra. Isso faz com que haja sinergia e haja mais incentivo para que localmente se consiga desenvolver a arte, se consiga desenvolver a música através dos instrumentos de corda. Porque nesta ilha, na Ilha do Pico, temos uma tradição longínqua das tunas, dos grupos, dos ranchos de cordas, que hoje em dia está a se perder. Além do folclore, existe muito pouco mais. Por isso, com o Festival Cordas, temos incentivado para que isso continue a desenvolver e levar os tocadores locais para os palcos, lado a lado, com quem nos visita. Além dos concertos, dos recitais, temos programação paralela no Festival, tudo a celebrar os cordafones. Desde exposições, que têm a ver com o tema do Festival, tivemos já connosco em residência a Andréia Sousa, uma artista açoriana, que desenvolveu uma pintura gigante que está na nossa biblioteca, mas também pintou uma paragem de autocarro. E isso quer dizer que vamos deixando uns vestígios do que é o Cordas e um bocadinho da história dos instrumentos de corda e dos seus tocadores aqui da ilha vão ficando em outros formatos de arte. E também o cinema, seja de vídeo ou mesmo filme, apresentamos no nosso festival. E visitamos as escolas. Às vezes é mesmo só para falar sobre um artista, sobre um instrumento, ou tocar um pouco para as crianças, ou elas próprias tocarem num instrumento de cordas. Aqui estou e aqui quero ficar. Mas 20 anos a viver nos Açores e ainda são os brasileirinhos nos Açores. É verdade, é verdade. O que se torna um paradoxo. Por quê? Porque nós somos brasileiros nos Açores e somos portugueses no Brasil. São muitos os temas que vêm às nossas mesas redondas, às nossas conversas informais e as próprias apresentações. Por isso, como diretor artístico, eu estou sempre a procurar aquele artista que tem ideias diferentes, ideais e que represente a nossa sociedade de alguma forma. Estamos melhores em termos do género. Mulheres participam. Mas mesmo assim, aqui no meio do oceano ainda há muito trabalho a fazer nesse sentido. Além do género, a própria orientação sexual, a xenofobia existe por todo o lado. Por isso, isso repara-se aqui, às vezes, em termos da emigração e imigração. Isso são tudo assuntos que vêm à mesa entre os artistas, entre os artistas de audiência, nos vários programas que proporcionamos para que essas conversas aconteçam. Vou dizer que vocês já estão aí a criar qualquer coisa que o Yamandu inspirou. Está em inspiração. Inspirado por Yamandu. Era o que eu estava a dizer. Estar assim neste ambiente traz muita inspiração. E ver um artista como o Yamandu a encher aquele palco. Eu, ao almoço, em conversa com o Peter e a Adriana, ele disse o mesmo. Chegou a casa com o cantor a tocar e foi criar também. É porque é uma energia tão inspiradora do artista. Tão, sei lá, catalisadora de ideias. A gente sai ali e diz como é que o gajo faz tanta coisa. Mas escreveram mesmo algo ou só tipo improvisado alguma coisa? Improvisado. Improvisado. Um motivo que pode ser desenvolvedo. Pode ser desenvolvedo. Artilha. Os artistas vêm e vão. É como se fosse uma rolete. Porque durante o festival, alguns artistas vêm ter connosco um fim de semana. Outros ficam a semana inteira. E isso faz parte da ideia do festival. Cada vez mais gostava de trabalhar para que os artistas que vêm de fora fiquem connosco pelo menos a semana inteira. Para terem a experiência do próprio festival. De conhecerem a ilha. de trabalharem com quem está aqui na ilha. Os artistas locais. Isso acho que é muito importante. Por isso, cada vez mais, eu incentivo quem nos vem visitar que consiga investir mais do que a noite ou o dia da sua atuação, da sua performance. Para não ser só mostra. Não estamos interessados num festival, num projeto que seja apenas mostra. Mas sim, na parte educacional, na parte da partilha e na parte de criar sinergias e construir muito mais. Trabalhar com um jovem açoriano ao ponto de chegar ao palco, de ter um novo produto, um novo espetáculo, uma nova forma de apresentar, especialmente a nossa viola tradicional. Toca um bocadinho aqui e faz-nos muito felizes de poder conseguir construir algo assim. E agora queremos ver solo 9 viola seguir, ir pelo mundo. mas muito trabalho há para fazer. Quanto ao futuro do Festival Cordas, desejo que tenha a maior diversidade possível nos nossos palcos, representando a nossa sociedade e desenvolver cada vez mais as participações internacionais com os locais e regionais e construir de uma forma que venham muitas mais pessoas até à ilha por causa do festival. Algo que já acontece um bocadinho, mas claro, queremos sempre mais. O pessoal do continente vem nos visitar, de outras ilhas, por causa do festival vem passar aqui uma temporada na Ilha do Pico. Vila Magdalena Cidade do Rio Bela e serena visitando a Siena com muito carinho Bela lena linda Entrada do treinado Cada vez mais linda Com o vinho brinda É mãe do palhão Olha na montanha Negra e majestosa Beleza da manha De visão estranha Tão deliciosa Hoje no raios de pedra Não só lua típico Por vidros por negra Na padeira pedra Verdeiro do pico A mãe da natureza Foi tão chiquirosa Eu tô com a polícia Tchau Tchau Obrigado.